Olá novamente, aquela hora que a gente teve que interromper a transmissão, vamos de novo para o registro, tá? Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, fala com vocês Bruno Biaclini, colunista fixo no Monitor do Oriente e a gente vai receber, se agora tudo é certo, o jornalista Breno Altman, eu vou colocar o convite para ele novamente tá, vamos ver se agora vai dar certo Agora é só aguardar a chegada dele, a gente vai fazer essa conversa em torno de meia hora, 40 minutos e também entendendo os acontecimentos vertiginosos que ocorrem, se fosse só, como se fosse pouco, na palestra ocupada mas também o reflexo disso no Brasil, na diplomacia brasileira, nas relações do país em nível mundial, nas relações do país com o Sistema Mundo, com o G7 Ó, o Breno entrou, eu vou mandar o convite, ele precisa... Breno, por favor, eu mandei o convite para você Opa, isso Agora vai entrar Vamos tentar de novo Breno, você me escuta? Vamos ver se a gente consegue A gente já aceitou aqui algumas vezes, demora um pouquinho Vamos lá ver Oi, por favor, você me escuta? O jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi Tem momentos que o Instagram não é tão amigável assim, ainda mais com perfis que são pro palestino A gente pede um pouquinho só de paciência Na última live que a gente fez com o Thiago Ávila, demorou um pouco também para conseguir começar Mas vamos tentando aqui Eu vou mandar novamente o convite para o Breno Se o Breno não está me ouvindo Opa, ele mandou novamente uma tentativa, vamos lá Vamos ver se agora vai dar certo O Breno está tentando entrar, eu estou tentando aceitar Esse é o problema O Breno Altman não pode participar Vamos lá de novo Meu Deus do céu A plataforma está me dizendo que o Breno Altman não pode participar Agora deu certo Oi, agora sim Agora sim, perfeito, perfeito, perfeito Vamos lá Breno, boa tarde Meu nome é Bruno Beacrina, sou colonista do Monitor do Oriente Obrigado por nos receber Para quem nos acompanha no portal há mais tempo Esse é um portal dedicado ao Grande Oriente Médio Que é o termo que os cruzados usam para definir nossa terra ancestral Ou a S da Ásia, como a gente prefere A gente está recebendo aqui o jornalista Breno Altman Editor do Opera Mundo Primeiro agradecer por receber nesse momento de tanta aflição coletiva E suponho que deve ter uma agenda bastante apertada também Obrigado, boa tarde, bem-vindo Se você fizer a honra de se apresentar Pelo menos para o nosso público Eu acho que ninguém não te conhece Mas não custa pedir essa formalidade Podia começar por aí? Bom, eu sou jornalista Eu sou fundador do site Opera Mundo Então, quem me conhece, me conhece dessas atividades Perfeito Breno, vamos iniciar De repente era importante iniciar Por uma situação um pouco mais complexa Hoje em dia a gente está Toda live que se faz A gente tem recomendação jurídica de falar o dia, a hora Até por a questão judicial E nós estamos na quinta-feira Nove de novembro Passa um pouco das quatorze horas No final da tarde de ontem O Globo, não por acaso o Globo Supostamente recebeu um furo de reportagem Onde a Polícia Federal teria sido É só aspas, tá? Informada pelo Mossad E pelos serviços dos Estados Unidos Que teria uma suposta presença de Aspas terroristas do Terroristas do Como eles dizem no Hezbollah Em solo brasileiro Depois a gente vai reler Vai reler a matéria Reler quatro vezes Vai aparecer Ali que Esses supostos Suspeitos São brasileiros Que tem Residem no Líbano Ou seja, tem Passaporte libanês Eu pedi o meu Há cinco anos Não chega nunca Do Guga Chakra Chegou Então poderia ser O Guga Chakra e eu Por exemplo E aí depois a gente vai descobrir Que Só por coincidência A matéria é plantada No mesmo dia Que o embaixador de Israel Se reúne com o Bolsonaro E mais sabe Sei lá quantos deputados Na Câmara E de noite Só por coincidência também O próprio Guga Chakra Um levantino Mais sionista Esse cara é tão sionista Como o Moxedayan Pedindo O rompimento De relações diplomáticas Brasil e Irã Então é um jornalista Muito experimentado Eu queria começar pelo último Depois a gente vai para o estrutural Nós vamos para a cereja do bolo O que a gente está com O que é isso? A gente está passando Por uma operação De inteligência Via mesmo De comunicação Para punir o Brasil Pela sua posição Reconcitrante Até tímida Na ONU É um ataque aos BRICS É tudo junto Ao mesmo tempo A tua avaliação Desse momento Por favor Olha Bruno Primeiro Antes de mais nada Eu queria agradecer O convite Eu acredito Eu acredito Que nós estamos Diante de uma ofensiva Geral do sionismo De uma guerra De propaganda Em função Do desgaste Que Israel está sofrendo Com o massacre Sobre os palestinos Na faixa de Gaza Nos últimos dias O estado sionista Deslanchou Uma campanha Por todo o mundo Tentando caracterizar Como sempre o faz As críticas E o combate Ao que Israel está fazendo Na faixa de Gaza Como antissemitismo É a velha O velho truque de sempre Todo antissemitismo Todo antissemitismo Toda crítica Ao estado de Israel Deve ser entendida Na lógica sionista Como antissemitismo Como ódio aos judeus Dentro dessa ofensiva É que a gente vai localizar O Brasil O Brasil É um teatro secundário Para a operação Do sionismo Mas um teatro importante Na América do Sul O Brasil não tem Uma grande comunidade judaica Comparada com as principais Mas é uma comunidade média Ou seja, uma comunidade Que tem um peso Bastante grande Na vida do Brasil E, portanto, Está entre as prioridades De Israel Não está nas primeiras prioridades As primeiras prioridades São sempre as comunidades judaicas Dos Estados Unidos Do Reino Unido Da França Mas está ali Vamos dizer assim Na segunda linha De prioridades Das campanhas De propaganda do sionismo Eu creio que isso Já estava montado Já estava articulado Tanto é assim Que hoje Em vários veículos De comunicação no Brasil Nós tivemos De forma ensaiada Artigos Da Confederação Israelita Brasileira Da Federação Israelita De São Paulo Do Rio Em vários outros lugares Artigos sobre antissemitismo As redes sociais Do sionismo Todas trabalhando O tema do antissemitismo Para desviar O foco Do desgaste De Israel Já o foco Do antisionismo Para o antissemitismo Especificamente Aqui no Brasil Eu acho Que aconteceu Um algo a mais Que foi uma operação Do Mossad Uma casca de banana Do Mossad Que a Polícia Federal Brasileira Atravessou a rua E tropeçou na banana Ou seja O Mossad De montou Um relatório De inteligência Absurdo Qualquer um Que estude Como opera o Hezbollah Eu busco estudar isso Por dever de ofício Sabe que As conjecturas Desse relatório Não tem nada a ver Com modos operantes Do Hezbollah O Hezbollah Nunca atua Extra-regionalmente Nunca prepara Atentados Extra-regionais Isso tudo é uma Muito menos Contra o sinagoga Jamais houve um atentado Do Hezbollah Contra qualquer sinagoga Então o Mossad Gerou um relatório O Mossad Não é a Polícia Federal Israelense O Mossad É a CIA de Israel É o Serviço De Inteligência Contra a Inteligência Externa de Israel Preparou um relatório De inteligência A Polícia Federal Brasileira Que não era Obrigada a isso Porque os acordos Internacionais Não obrigam Não obrigariam A Polícia Federal A aceitar O relatório do Mossad Mas a Polícia Federal Brasileira aceitou O relatório do Mossad Fez as devidas Petições judiciais Para prisões preventivas E com isso Gerou um fato De propaganda Útil para o governo Sionista Tanto é assim Que a comunicação Sobre o que tinha Acontecido Foi Na página Do primeiro-ministro De Israel Uma nota Atribuindo Atribuindo ao Mossad O Dino O Dino Teve que responder Ainda que Com meias palavras Teve que responder A brutalidade Que fez Israel Com a divulgação Dessa nota E no mesmo dia O embaixador israelense Se reúne com O Bolsonaro E seus Asseclas Supostamente Para apresentar Provas De como teriam sido Os ataques Do Hamas No dia 7 de outubro Então Há uma operação Coordenada Internacional Especificamente Aqui no Brasil Penso eu Que com o intuito De desmoralizar O presidente Lula De enfraquecê-lo De colocá-lo Numa situação Embaraçosa De aumentar O grau de chantagem Sobre o governo brasileiro Se armou Essa arapuca Através do Mossad Envolvendo a polícia federal E em seguida A ação Do embaixador de Israel Por que coloca o Brasil Numa situação Embaraçosa? Porque ao mesmo tempo Em que tudo isso O que isso ocorreu Os brasileiros Continuam reféns Em Gaza Não reféns do Hamas Reféns do Estado Cianista Que não concede Autorização Para os 34 brasileiros Saírem O que deixa O governo brasileiro Numa posição Muito embaraçosa Porque se o governo brasileiro Reage Ao desrespeito Israelense E algo acontece Com esses brasileiros Que estão em Gaza Seria atribuído Ao Lula Eventuais Tragédias Que possam Envolver Esses brasileiros Perfeito Então o governo brasileiro Ter preferido Um perfil baixo Ter preferido Não responder Com firmeza A própria resposta Do ministro Flávio Dino Ela é uma resposta Bastante tímida Não dá nome aos bois Então o Israel Está mantendo o Brasil Sobre pressão Sobre chantagem Com uma série De iniciativas Desse tipo Eu acho que é esse O melhor Análise Vamos dizer Análise Mais adequada Que a gente pode fazer Sobre os acontecimentos De ontem Bruno Perfeito Bruno Eu queria ficar um pouco Na política doméstica Depois a gente vai Para um outro assunto Ainda na pressão Ou na Qual seria o conceito clássico A internalização De interesses externos Haja vista O tamanho Eu sei que ela não é Tão uniforme Mas ela tem Uma certa coerência interna Da chamada Frente parlamentar evangélica Eu prefiro Chamar de neopentecostal Por quê? Se a gente abrir agora O site da Câmara Onde tem as frentes parlamentares Vai dar No Senado Essa frente deve ter 21 ou 23 senadores De 81 Já na Câmara Assinam Pela frente 236 Deputados e deputadas Ou seja A frente parlamentar evangélica Teria o dobro Da extrema direita E teria Um volume de votos Que o Lira Bota para negociar É claro que não é tão uníssono Assim Que não é tão Tem uma coerência interna Grande Mas não é Não é homogênea Essa frente parlamentar Neopentecostal Também tem o papel Se a gente poder avaliar Alguns Um país importante Da América Central Guatemala Onde a posição Para o acionista Ela é absurda Um país que tem Suas fragilidades internas O Paraguai É a mesma coisa Tu avalia Na hora do cálculo político O governo brasileiro Ele se lançaria A fazer o correto Expulsar o embaixador Romper relações com Israel Tendo Essa direita De Pelo menos Por elitismo religioso Dentro do país Tendo tão Para o Israel E com o tamanho A raiva popular Olha Eu acho Que a gente tem que Separar alguns elementos Bruno Eu acho Que o Brasil Não se moverá Aparentemente Não se moverá Antes que o problema Dos brasileiros De Gaza Seja resolvido Acho que o governo Brasileiro Fez uma escolha Uma escolha De Não cutucar A onça Com vara curta Esperando Que uma posição Quietista Seja uma posição Digamos Contida Silenciosa Ajudará A obter As autorizações Para que os brasileiros Possam sair de Gaza Essa é a aposta Do governo brasileiro O chanceler Mauro Vieira Quando foi Fim de semana Informou Que os brasileiros Saíram na quarta Ele só deve ter Imagino eu Que ele só o fez Porque deve ter recebido Alguma promessa Do governo israelense Que já descumpriu Estamos na quinta-feira A fronteira Com o Egito Que é por onde estão saindo Os estrangeiros Que estão em Gaza Essas fronteiras Elas foram Abertas hoje E não há autorização Para a saída Dos brasileiros Não há autorização Para a saída Dos brasileiros Então o governo de Israel Nitidamente Está mantendo O governo brasileiro Na rédea curta Mantendo os brasileiros Em Gaza E gerando Um processo De Desmoralização Do governo brasileiro De constrangimento Do governo brasileiro E o governo brasileiro Vai Mantendo O perfil baixo Vai mantendo Esse comportamento Quietista Esperando Que o assunto Se resolva Então nesse Nesse momento Que a gente está vivendo O governo de Israel Tem um certo controle Sobre a situação Na relação com o Brasil O governo brasileiro Aparentemente Se manterá Ainda nessa Política Quietista Há muita pressão Sobre o governo Lula Contrária A atitudes Que levem A ruptura De Por exemplo A ruptura De relações Com Israel Dizendo O presidente Lula A pressão Sobre o presidente Lula É se o Brasil Tomar uma medida Mais genética Contra o Israel Isso fará Com que O eleitorado evangélico Se volte inteiramente Contra o presidente Então esse é um argumento Que tem sido Utilizado Contra a esquerda Contra o PT Contra o governo Então isso também É um fator Eu não concordo Com essa análise Embora Possa existir o risco Mas não concordo Com essa análise Eu acho que O silêncio Do governo brasileiro Atrapalha O convencimento Dos evangélicos Sobre o que está acontecendo Em Gaza Eu não acredito Que a massa Dos evangélicos Do país Sabendo Do que está acontecendo Em Gaza Entendendo A posição do Brasil Sobre o que está acontecendo Em Gaza Que essa massa De evangélicos Vai ficar ao lado De Israel Ao lado da carnificina Que ali está em curso Se só a extrema direita Oferece a sua narrativa Se o governo Resolve Não disputar Essa narrativa Isso beneficia A influência Secionista Sobre os evangélicos Se o governo Disputar a narrativa Isso pode se alterar Mas repito Até o momento A posição do governo É uma posição Quietista Quietista de ficar quieto De não meter A mão Nessa cumbuca Se o problema Dos reféns Se resolve Eu acredito Que o governo Brasileiro Poderá tomar Atitudes mais Enérgicas Qual é a intensidade Dessa energia A ver Depende também Da pressão Sobre o governo Brasileiro Se as manifestações De solidariedade A causa palestina Ganharem mais O volume Ganharem mais corpo E pressionarem O governo Lula A uma ruptura De relações Com Israel O governo Pode ir Por esse caminho Se não É possível Que o governo Vá para um caminho Mais moderado Como chamar de volta Para consultas Do seu embaixador Em Israel Ou seja Adotar atitudes Menos drásticas Mas é Essa situação Essa situação É da maneira Como eu a vejo Perfeito Mais um tema Nesse sentido Depois eu queria mudar Um pouco O teor da conversa O teor não O tema da conversa Você tem escrito A gente tem acompanhado Críticas muito pesadas À esquerda brasileira Como um todo E eu entendo Que são As forças Com maior capacidade De incidir Existe algum tipo De Estou tentando Medir as palavras Para não entrar Em nenhum problema Maior Aqui Existe algum tipo De O mesmo cálculo Político Que o governo Faz Esse recalcitrante Em relação A condenação Do sionismo Também ocorre Nas direções Partidárias Ou Eu vou botar Uma alternativa Ou também Se trata De uma certa Simpatia Aos chamados Valores Da única Democracia Do Oriente Médio Ainda que sejam Valores Duvidosos Porque Uma democracia Que se baseia Na apartade Dos donos Da terra original Por que Na sua avaliação Hoje a entrevista É contigo A avaliação Tua Por que Na tua avaliação As direções Partidárias No seu No geral Não pode também Ser Equivocado aqui Ser injusto aqui Tem uma posição Tímida Na relação Com A defesa Do povo palestino Olha Eu acho Que nós temos Aí um Um conjunto De De fatores Primeiro fator Há uma Divergência Uma confusão No seio Da esquerda Brasileira Sobre como Analisar O que está acontecendo Há um setor Que considera Que ali Na Palestina Está em curso Mais um episódio De um longo processo Que opõe Um estado Colonial Que é Israel Contra um povo Colonizado Que é o povo palestino É mais um episódio Desse processo E portanto A postura De esquerda Deveria ser Inequivocamente A de solidariedade Incondicional E irrestrita A resistência Palestina Os palestinos Que elejam Suas organizações Que decidam Seus métodos Isso não é um problema Nessa concepção De quem participa Da solidariedade Internacional A posição de esquerda Nesse caso Deveria ser A da solidariedade Incondicional Então essa é uma posição Na esquerda Há uma outra posição Que considera Que o que está em curso Por ali Nesse momento É um conflito Entre um governo De extrema direita Netanyahu E uma organização Terrorista O Hamas E diante Dessa situação Não caberia Solidariedade Incondicional Tampouco Mobilização Para valer Porque seria Uma disputa Entre dois demônios E ali O que caberia Seria uma vaga Campanha Uma campanha Abstrata Pela paz Uma campanha Nenhum Nem outro Uma campanha Que equipara O governo De Israel Ao Hamas Então essa É uma outra posição Dentro da esquerda Brasileira Essa segunda posição Ela é desmobilizadora Porque se você Não considera Que a disputa Ali entre um estado Colonial E um povo colonizado Mas entre um governo De extrema direito E uma organização Terrorista Entre aspas Para que você Vai se mobilizar? Você vai fazer Uma solidariedade A causa palestina Que nesse momento Está representada Pelo Hamas Que seria Uma organização Terrorista E isso paralisa Os setores da esquerda Então essa é uma explicação Bruno Talvez a mais importante Há uma segunda explicação Que é o oportunismo eleitoral O cálculo eleitoral Que é a lógica De que apoiar A causa palestina Confronta O eleitorado evangélico E o PT E o governo Lula Querem uma reaproximação Com o eleitorado evangélico Não podem abraçar A causa Da solidariedade Com a resistência palestina Essa é uma segunda explicação Há uma terceira explicação Que tem casos mais amplos A esquerda brasileira Não está num bom momento Há uma desmobilização geral Das suas organizações Dos seus partidos Essa é uma outra Uma outra explicação Uma outra Finalmente Uma quarta explicação É que há Muita pressão do sionismo Através dos meios de comunicação Na academia Através das mais diferentes Iniciativas Muita pressão do sionismo Sobre o governo brasileiro E sobre os partidos de esquerda E as pessoas têm medo Têm medo de ficarem Queimadas na imprensa Têm medo de ficarem Queimadas na academia Têm medo de se manifestar Então As explicações de raiz São essas Tem sempre o problema Dos reféns Mas essa é uma explicação Muito circunstanciada Não acho que ela seja Que ela dê conta De expor o centro do problema O centro do problema Eu creio que são esses temas Que eu busquei colocar Uma confusão Uma divergência política Sobre como analisar O que ali está acontecendo O cálculo eleitoral O oportunismo eleitoral As dificuldades gerais De mobilização da esquerda E finalmente o medo Em relação ao lobby sionista Perfeito Bruno, nesse sentido Eu queria avançar Talvez ainda Virando o lado da moeda O copo meio cheio E meio vazio Você compartilha Da avaliação De boa parte Da liderança palestina No Brasil De que pela primeira vez A opinião pública Brasileira Está sendo Disputada Palma a palma E quiçá Até com um pouco Mais de ênfone Na defesa do povo palestino Que mesmo com Todos os problemas Mesmo com Já uma segunda Pergunta Embalada A reconfiguração Do PIG O PIG racha Para quem não conhece O PIG é um termo antigo De Paulo Henrique Amorim O partido O partido da imprensa Golpista Ele racha No governo Bolsonaro E ele solidifica Novamente Por exemplo Na questão Do genocídio Ao povo palestino Então Mesmo com O PIG reconfigurado E sólido Mesmo com a pressão Do eleitorado evangélico Mesmo com todos os senões Que a gente avaliou até agora Não te parece Que nesta campanha Já foi muito Parei em 2021 Mas nesta campanha Em específico A opinião pública Brasileira Está sendo Bem afetada Pelos apoiadores Da causa palestina Olha Você tem razão Na sua observação Há uma Um alinhamento Geral Da imprensa Da mídia corporativa Ao redor de Israel Buscando Impugnar Qualquer tipo De crítica Ou até mesmo De informação Que contradiga Os interesses De Israel Agora Ainda assim A maneira Como se estrutura A comunicação Nos dias de hoje Impede Que esses meios Corporativos Bloqueiem Uma reação Antisionista Por que Que impedem? Porque as imagens Do massacre Em Gaza Chegam por outros modos Chegam pelas redes sociais Chegam pelo Whatsapp Chegam pelo Twitter Chegam por todas as partes E isso vai mostrando Aos povos do mundo E também ao povo brasileiro O genocídio que Israel Está cometendo em Gaza Ou a punição coletiva Contra os palestinos Então a possibilidade Dos meios corporativos Impedirem Uma tomada De consciência A respeito Da questão palestina Essa possibilidade Dos meios Corporativos Ela está limitada Hoje Ela não é absoluta Tanto é assim Que você está tendo Grandes manifestações Para a palestina Nos países centrais Nos Estados Unidos No Reino Unido Na França Na Alemanha E também em vários países Da periferia Como Argentina Peru México Nos Estados Unidos Bruno A manifestação do último sábado Tinha mais de 300 mil pessoas Só em Washington Apesar Da mídia corporativa Proteger o Estado de Israel Isso pode acontecer aqui também Agora o que falta Aqui no Brasil? Por enquanto As manifestações no Brasil Têm estado a cargo Da própria comunidade palestina Aqui no Brasil Das suas lideranças Das suas organizações Têm tido apoio Apenas de pequenos partidos De esquerda Como PCO PSTU PCB PCB Reconstrução Revolucionária Agora começa Um engajamento maior Do MST Do MTST Da CMP Da CUT Já há sinais de envolvimento Desses movimentos Mas os grandes partidos De esquerda Continuam Com omissos Com raras exceções A presidenta do PT Por exemplo Gleise Hoffman Tem uma postura Muito combativa E ativa E ativa Na solidariedade Chame-se o embaixador De volta Seria alguma coisa Tivemos um ato Na Câmara dos Deputados Convocados Por parlamentares Do PT Do PSOL E do PC Do B Um ato De solidariedade A resistência palestina Que teve bastante repercussão Nas redes sociais Evidentemente Porque há uma invisibilização Na mídia corporativa Começa A se mexer um pouco O ambiente Na esquerda Mas ainda é lento Ainda não há Aquilo que antigamente Se dizia Ainda não se chamou Feito a ordem Ou seja Ainda não houve Aquela ordem unida Na esquerda Do tipo Esta causa é prioritária A nossa posição É a solidariedade Incondicional Nós vamos mobilizar Todas as nossas energias Nossas forças E nossa logística Para fazer Do movimento De solidariedade A palestina Um grande movimento De massas Esta decisão E esse comprometimento Ainda não é O dos partidos de esquerda Dos grandes partidos de esquerda No Brasil Perfeito Ainda tem um Descomprometimento Com isso Para complementar Eu considero Que a mesma Se não Razão lógica A mesma razão Alegada Do governo brasileiro Com os mesmos riscos E critérios Claro O que acontece Nós temos que levar Em conta Que a esquerda brasileira Vou aqui usar Uma expressão De brincadeira Ela é muito Lulo dependente Com certeza Perfeito Ou seja O Lula É o grande líder Do povo brasileiro O maior líder Do povo brasileiro Na sua história E é o grande líder Da esquerda Como o presidente Da república Tem tido uma postura Muito moderada Em relação ao tema Embora já tenha chamado Israel O que o Israel Está fazendo Na faixa de Gaza De genocídio Ele tem tido Uma postura moderada Ele não toma Atitudes mais firmes Em relação a Israel Ele não tem um discurso Mais enérgico Contra o Estado De Israel Apenas alguns momentos Em que fala De genocídio Não há uma atitude De combate Por parte do governo Então Como não há atitude De combate Por parte do governo Parte da esquerda Fica neutralizada Fica assim Bom Enquanto o presidente Não se mexer Eu não me mexo também E se o presidente Não está se mexendo Porque acha A situação preocupante Porque tem os reféns Brasileiros lá em Gaza Porque pode incomodar Os eleitores evangélicos Então se o presidente Está ali Quietista Quietista Eu também fico Então Tem um Um vaso condutor Entre a postura Do governo E a postura Dos grandes partidos De esquerda Eu tenho certeza Tenho plena convicção De que se o presidente Lula Passar a uma posição Mais enérgica Se o presidente Lula Sair Da sua atual Atitude Quietista Isso inflama a esquerda Isso inflama a esquerda Se o presidente Lula Vier a ter A mesma postura Do governo da África do Sul Por exemplo Isso inflama a esquerda Entendo Mas é uma postura histórica Da África do Sul Desde o Mandela Tem essa condição E você sabe, Bruno Uma coincidência O regime do Apartheid Ele nasceu No mesmo ano Do Estado de Israel Verdade Em 1948 No mesmo ano Exatamente no mesmo ano Nasce o regime do Apartheid Dois regimes racistas Com suas características Cada um com seu Apartheid específico Mas nascem no mesmo ano Verdade Breno Se tu me permite Eu teria mais duas questões Para também não estar Tanto até o tempo Uma é algo mais delicada Mas me obriga a fazer A gente falou em off também E A gente não quer também Explorar A tua condição Da sua ascendência judaica Eu estou perguntando Para você como militante Vamos lá Eu tenho origem árabe Mas tenho uma formação laica Se a gente vai Na geração de 1848 Até 1868 A primeira Internacional Todas as correntes Socialistas do planeta A presença De militantes De extração De uma cultura Aídice De formação humanista De sólidas famílias De formação De ascendência judaica Na Europa Na Europa Central Na Europa Oriental É É a presença Absurda Se a gente vai Para o cone sul do mundo Havia até uma piada Não sei se pode ser Uma piada que eu falo Hoje em dia Mas não tem problema De falar Vários partidos políticos Políticos diziam Ah, esse partido é uma bagunça Só porque não tem Não tem tanto militante judeu Como deveria ter Era quase que uma Uma Não sei se você já ouviu isso Se você ouviu no Uruguai Na Argentina Era quase como Uma simbiose Entre o humanismo Da cultura índice E a propagação Das ideias sociais É óbvio que Não era a única expressão Desse humanismo judaico Europeu Havia outras Havia Uma socialdemocracia Que apertou com o sionismo E depois virou sionista Havia o próprio sionismo Havia várias propostas Para Buscar alguma Alguma pertença Algum significado Maior Para uma população Que por mais de mil anos Foi perseguida Por um acidente Nunca pelo Aspas Oriente Médio O que houve Breno? Por que tem a hegemonia Tão grande do sionismo Nas comunidades Ou nas famílias Ou nas pessoas De ascendência judaica E por que militantes Como você hoje Que eram a média Que eram quase que um espelho Desse judaísmo humanista Hoje São minoria E a gente Tende louvar Encarar como aliado estratégico Proteger Vocês são tão importantes Como qualquer Combatente no Oriente Médio Por que aconteceu Na tua avaliação? Olha Eu acho que são Alguns fatores Também não dá Para ter uma única Explicação Em relação a isso Bruno Tem o fato De que o sionismo Especialmente Depois da Segunda Guerra O sionismo Se transforma Na corrente Hegemônica Do judaísmo E isso Iria se acentuar Depois de 67 Da Guerra dos Seis Dias Quando claramente A esquerda Comunista Assume uma Postura Antisionista Radicalmente Antisionista Então isso Fez com que O sionismo Conseguisse maioria Entre os judeus Uma maioria Bastante expressiva Incluindo aqui no Brasil Aqui no Brasil Nós podíamos dizer Que ali por Logo depois Da Segunda Guerra Eu diria que O sionismo Representava Alguma coisa Como 60 50 60 Da comunidade Judaica E os judeus Não-sionistas Equivaliam ali Seus 40 Por Cento Que era Bastante Expressivo Mas com o tempo O sionismo Foi consolidando Sua posição Na comunidade Judaica Há um segundo Fator Que nós não podemos Deixar de levar em conta Os judeus Com a criação De Estado De Israel Houve um encerramento Da diáspora Judaica Grande parte Dos judeus Vão a Israel E os judeus Que estão na diáspora Cujas famílias Vieram Para a diáspora E não foram Para Israel E que Mesmo assim Se mantiveram Alinhados A Israel E houve Um enriquecimento Dos judeus Na geração Segunda Terceira Geração De imigração Os judeus Em sua imensa maioria Estão ali Nas camadas Médias altas Na sociedade E aí os interesses De classe Também falam Junto com O alinhamento Ideológico Com o sionismo É muito difícil Hoje No mundo inteiro Você encontrar Judeus Que pertencem Às camadas Populares Já não existe Mais um operariado Judaico Eu arrisco Dizer que Provavelmente Aqui no Brasil Não exista Um único Operário judeu Um único Campoconês judeu Um único Trabalhador Abraçar o judeu Eu duvido Então houve Uma ascensão Social E essa ascensão Social Também ajuda A esse alinhamento Com tudo Aquilo que As pessoas Vislumbram Com o sistema Imperialista Com os Estados Unidos E tudo E houve Um outro fato De que A grande Empreitada Unificadora Do marxismo No século XX E que Envolveu Muitos judeus Ela foi derrotada Em 1991 O fim da União Soviética Trouxe repercussões Para todos Os comunistas Para o conjunto Da esquerda comunista E também Para os judeus comunistas Então Você teve também Esse retrocesso Ideológico Você citou Uma coisa Que é verdade Os judeus Na segunda metade Do século XIX E na primeira Do século XX Embora fossem Um grupo Étnico Relativamente Pequeno Os judeus Na segunda metade Do século XIX Primeira metade Do século XX Não deviam ser mais Do que 10 milhões Do mundo inteiro 10, 12 milhões Mesmo assim Os judeus Tiveram um peso Muito importante Nos movimentos Revolucionários E nos partidos Revolucionários Desse período histórico Uma curiosidade Para quem está nos assistindo Quando aconteceu A Revolução Russa De 1917 O biropolítico Do partido Bolchevique Que comanda a Revolução Ele tinha sete integrantes Os integrantes eram Lenin Stalin Bukharin Trotsky Bubrov Kamenev Zinoviev Desses Quatro eram judeus Porque o nome Verdadeiro do Kamenev Era Rosenfeld Era o nome de guerra O nome verdadeiro Do Zinoviev Era Aranovich O nome verdadeiro Do Bubnov Era Yanklevich E o nome verdadeiro Do Trotsky Era Braunstein A comunidade judaica É pequena Mas quatro Dos sete integrantes Do biropolítico Do partido bolchevique Eram judeus Era tão forte Forte a presença judaica Nos movimentos revolucionários Que fazia parte Do discurso da direita Não só dos nazistas Mas da direita em geral Uma associação Entre bolchevismo E judaísmo Utilizava-se o antissemitismo Para atacar os comunistas Para atacar os bolcheviques Muitas vezes A imprensa conservadora Na época Usava um hífen O judaísmo bolchevico O bolchevismo judaico Associando bolchevismo E judaísmo Esses judeus comunistas Nunca tiveram nada A ver com o sionismo Sempre combateram o sionismo Combateram fervorosamente O sionismo Eu venho dessa tradição A minha família É uma família Que está já na quarta geração De militantes marxistas E antisseonistas Então a minha família Por parte de pai e mãe Era uma crítica Fervorosa do sionismo Desde o início do século XX Considerando sempre o sionismo Uma doutrina racista e colonial Mas isto era a posição Dos judeus comunistas Naquela época Com o tempo E esses fenômenos Que a gente já comentou Essa posição Passou a ser minoritária Bem minoritária E o sionismo Ele unificou A maioria do judaísmo Mas a gente tem que Sempre fazer a separação O sionismo Não é igual ao judaísmo Da mesma maneira Antissionismo Não é a mesma coisa Que antissemitismo Antissionismo É combater Uma determinada Corrente política ideológica Que é essa corrente Encarnada no Estado de Israel Antissemitismo É o ódio ao judeu O ódio ao judeu É racismo Mas o ódio ao sionismo Não O ódio ao sionismo A justa posição De quem defende Valores humanitários A gente tem que ter O ódio ao sionismo Como a gente tinha Ódio ao apartheid Na época do sul Ou ódio ao fascismo Assine Embaixo Breno Uma colocação Só para observar E a minha última pergunta Assim como você reivindicou Essa tua tradição Muito importante Eu ouso dizer Que todas as correntes Socialistas Não tiveram a participação Do humanismo ídico Da origem índice A gente vai Na primeira internacional Já tem É algo que realmente É impressionante Impressionante Vou para a última Falando agora Com o editor Do Opera Mundo A gente está adiante Novo Sistema Mundo Onde conflitos De longa duração Parafraseando A Rigue E Brodel Como infelizmente Ao da Palestina Ele se encontra Num novo momento Onde As lealdades O chamado Ocidente O Zé Sete Está enfraquecido A sua potência Lídera É uma potência decadente E no meio Desse turbilhão Todo Se encontra Um fenômeno De longo prazo De longa duração Que é a presença Invasor ocidental No Levante Na Cananeia No Bilal Al-Shame Na Palestina E no século XXI A ascensão De uma economia Aorasiática Ou seja É quase que Dois conflitos Sobre apostas Ao mesmo tempo É isso que a gente Está vivendo hoje É uma pergunta Fica à vontade Para opinar E a gente já se despegue Primeiro Eu não sou um brodeliano Tá Eu sou Desculpa Você é entrevistado Eu sou a pergunta Só eu queria marcar Eu sou Então não É importante isso Porque os conceitos Com os quais eu trabalho Não são Tranquilo Os de Brodel O que eu acho Que nós estamos vivendo É uma nova etapa Da crise do imperialismo O imperialismo Não é o mesmo conceito Do sistema mundo Embora tenham pontos de encontro O imperialismo Sofre uma modificação importante No pós-guerra Qual é a modificação? Até a segunda guerra mundial Os estados imperialistas Competiam entre si Por mercados Por fontes de matéria-prima E por destinos de investimento Isso está na raiz Da primeira guerra mundial Isso está na raiz Da segunda guerra mundial Até que ela se transforma Também numa guerra Antissoviética Em 1941 A primeira guerra mundial Foi uma guerra interimperialista E a segunda guerra mundial Começou como uma guerra Interimperialista Forçando uma competição Entre dois blocos De países imperialistas O bloco Dos países imperialistas Consolidados Já no século XVIII XIX Com adesão ainda Dos Estados Unidos Aqui falando de França, Inglaterra Estados Unidos E o outro bloco Dos países Do capitalismo tardio Especialmente a Alemanha Alemanha Império Austro-Húngaro E Império Otomano Se aliam Contra o Reino Unido A França A Rússia Com apoio dos Estados Unidos Na primeira guerra E na segunda guerra mundial A aliança Até a entrada Em guerra da União Soviética Era muito semelhante Novamente Nós tínhamos a Alemanha De um lado E nós tínhamos de outro lado O Reino Unido E a França Depois da segunda guerra mundial Mudou completamente isso Passou existindo Um sistema imperialista O sistema imperialista Tem um comando Que são os Estados Unidos Ele tem instituições Instituições Como o Fundo Monetário Internacional Banco Mundial Ele tem instituições Além das instituições econômicas Tem instituições militares Como a OTAN E você tem um sistema hierárquico Esse sistema Até 1991 Disputava o mundo Contra o campo socialista Estava hegemonia no mundo Contra o campo socialista O recorte, portanto Não era, a meu juízo Geopolítico Ou seja As categorias clássicas Da geopolítica Não explicavam o mundo O que explicava o mundo Era o desenvolvimento mundial Da luta de classes Mediada por Estados E essa mediação Ocorria através de campos O campo capitalista Liderado pelos Estados Unidos E o campo socialista Liderado pela União Soviética Isso muda em 1991 Com o fim da União Soviética E durante 30 anos Os Estados Unidos Terão Com o seu sistema imperialista Terão A hegemonia Em contexto Do planeta Esse sistema Está em crise Ele está em crise Essa hegemonia Está em crise Essa hegemonia Está em crise Por uma série de razões Está em crise Por conta dos problemas Estruturais Da acumulação capitalista Que ficaram muito evidentes A partir da crise de 2008 O mundo capitalista Vive uma super acumulação De capital O que significa dizer Que há excesso de capitais Frente à capacidade de consumo Isso provoca Um enorme problema Para a reprodução do capital Isso obriga o capital A ser cada vez mais agressivo Para poder ser rentabilizado Isso é a base Do neoliberalismo E mesmo assim Esse capital Encontra dificuldades De rentabilização Isso também É a origem Do expansionismo E das guerras Mas de toda maneira Você tem processos De crescente desigualdade social De fim da prosperidade Geracional Nos países capitalistas Os filhos Da atual geração Vivem pior que a dos pais Não era assim Sempre houve Nos próprios países capitalistas Um sentido de prosperidade Os filhos viviam melhor que os pais Toda vez que a prosperidade Se interrompe Um regime entra em crise Porque a lógica moral Cultural É que você se sacrifica Para que seus filhos Vivem melhor Se você se sacrifica E seus filhos Vivem pior Acabou a legitimidade do sistema Então você tem esse fator Você tem a ascensão Econômica da China E você teve finalmente Em fevereiro do ano passado O fim do monopólio da guerra A Rússia quebrou O monopólio da guerra Exercido pelos Estados Unidos Com uma operação Sobre a Ucrânia O que nós estamos vivendo? É um problema Que pode ser explicado Por categorias da geopolítica? Eu continuo afirmando Não Se nós quisermos entender O que se passa Nós temos que olhar Para a crise do capitalismo As categorias geopolíticas São acessórias Nós vivemos um problema Gravíssimo Na estrutura da acumulação capitalista Com a superacumulação Essa superacumulação Significa dizer Que há uma imensa quantidade De recursos Que tem que ir para algum lugar E eles estão tendo dificuldades De se mover Porque a China Deixou de ser Uma importadora De capitais E exportadora De mercadorias Hoje A China É o oposto Ela é uma exportadora De capitais De tecnologia Portanto Ela disputa espaços Que antes Correspondiam Aos Estados Unidos E aos demais países capitalistas Aquela fronteira chinesa Na qual o excesso de capital Poderia se reproduzir A baixíssimos custos Já não existe mais Há um empobrecimento relativo Do mundo inteiro Das famílias Das empresas pequenas E micro Dos Estados E essa enorme nuvem de capital Para ela poder Alcançar a rentabilidade Ela tem que mercantilizar Tudo que vê à sua frente A água A luz A comunicação O meio ambiente Ela ferozmente Tem que mercantilizar Tudo E ela tem que buscar Novos mercados E ao buscar Novos mercados Ela cria conflitos E cria guerras E a única maneira A melhor maneira Que o capitalismo Sempre inventou Para resolver As crises de superacumulação É a guerra Porque a guerra Oferece o mundo dos sonhos É um mundo O capital ganha Nas duas etapas Na primeira etapa Quando se trata De destruir um inimigo O capital ganha Porque o complexo Bélico industrial Faz muito dinheiro Tem uma enorme receita Vendendo armas Para destruição E na segunda etapa Ganha novamente Porque você tem que Reconstruir os países destruídos E aí novamente O capital Essa superacumulação Volta a ter rentabilidade Dito tudo isso Eu acho que nós vivemos Um período Repito De aprofundamento Da crise do sistema imperialista Agora é uma crise longa Vamos pegar o Império Romano O Império Romano Entrou em crise No século V No século V Da nossa era Quando cai o Império Romano No ocidente E a crise só foi terminar No século XV Quando cai o Império Romano No oriente Então Mil anos de crise É verdade que o mundo É mais veloso hoje Do que no passado Mas É necessário Compreender Quando a gente fala Em crise do imperialismo Que não é um processo Rápido É um processo histórico E nós estamos Nesse processo Há uma aceleração Da crise do imperialismo Só que o imperialismo Conforme a crise se aprofunda Ele fica mais agressivo E não menos agressivo Perfeito Que é o que a gente está assistindo Também Então esse é o cenário Que eu Identificaria Bruno Uma crise do sistema imperialista Ele se porar cada vez mais agressivo O mundo unipolar Já foi rompido Mas uma ordem multipolar Ainda não foi construída Boa cartilização Há uma crise estrutural Do capitalismo E os povos Começam a se mexer Nas fissuras Dessa crise A resistência palestina Volta a lutar Os povos africanos Derrubam seus governos Que eram títeres Do colonialismo francês E do imperialismo norte-americano Começa a se mover Os povos do mundo Começam a se mover Nas fissuras do sistema E essas rebeliões regionais É que, na minha opinião Quando elas se somarem A levantes das classes Trabalhadoras na Europa E no próprio Estados Unidos Além da América Latina E da Ásia Associado ao crescimento De um novo polo Cujo eixo é sino-russo Esse conjunto de fatores É que poderão construir Um bloco histórico Capaz De derrotar O imperialismo Isso é um processo Que ainda está em curso Perfeito Bruno Otto Obrigado Só me despeço Falar que não são suas Obrigado por essa conversa E por participar da live Do Monitor do Oriente Morte Eu que agradeço Por esse convite Bruno, sempre as ordens Para mim foi uma honra E foi um prazer Tá bom Gente, obrigado Esse foi o Monitor do Oriente Médio Na quinta-feira 9 de novembro Por volta de 15 horas A gente se despede O convidado Se quiser sair da live Não tem problema Vou salvá-la agora Para ela ficar registrada E ficar salva E ficar disponível Tá bom? Só um pouquinho de paciência Que agora é a hora Mais complicada de tudo E ficar Não tem problema de paciência Não tem problema de paciência Obrigado.